Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Você sabe o que é preço dinâmico? Como é que isso funciona? Acompanhe com a gente que essas são questões que vou discutir no vídeo de hoje. O preço dinâmico já é uma realidade em alguns setores e empresas. Certamente você já ouviu falar isso quando estava usando o Uber ou até mesmo quando foi comprar uma passagem aérea. No entanto, o que é preço dinâmico e como é que ele funciona? O preço dinâmico também é conhecido como preço de pico ou preço baseado no tempo. Essa é uma estratégia de precificação adotadas pelas empresas em que adotam preços flexíveis a depender do comportamento de algumas variáveis econômicas, dentre elas a demanda. Na prática, pessoal, quando nós estamos falando de precificação dinâmica, nós estamos falando de uma estratégia em que as empresas passam a ajustar constantemente os seus preços dos produtos e serviços. Ou seja, ajustando de forma constante, ela está fazendo uma precificação dinâmica. E essa precificação dinâmica é baseada em algumas variáveis, seja o comportamento da oferta, seja o comportamento dos concorrentes e até mesmo o comportamento da demanda. Ou seja, se uma empresa percebe uma maior demanda por aquele produto, ela faz um ajuste naquele preço, elevando o preço daquele produto ou serviço. Para que uma empresa possa praticar preços dinâmicos, é preciso algumas características. Dentre elas, a primeira, ter de certa forma algum poder de mercado. Segundo, ter clientes, público-alvo, com diferentes elasticidades, preço da demanda. Terceiro, conhecer o comportamento da sua demanda ao longo do tempo. E quarto, impedir que as pessoas revendam ou se aproveitem destes benefícios, tanto em preços mais altos quanto em preços mais baixos. Vamos imaginar dois cenários. O primeiro é o da precificação estática, o que nós já conhecemos, o preço determinado pela interação entre a oferta e a demanda, mas é um preço que é fixo. Imagine um preço fixo ao longo de todo o dia. Neste caso, a empresa obtém uma receita que é equivalente ao produto entre preço e quantidade. No entanto, no cenário de precificação dinâmica, nós temos uma outra situação. Imagine, por exemplo, no caso do Uber, em horários de pico. Vamos imaginar o horário do rush, após as 5 da tarde, todo mundo saindo do trabalho. Você tem um aumento da demanda. Tendo um aumento da demanda, a empresa passa a cobrar um preço superior. Neste caso de um preço superior, ela obtém uma receita extra e ainda cria um estímulo adicional para que os motoristas continuem trabalhando. Quando uma empresa pratica precificação dinâmica, ela também pode fazer ao contrário, ou seja, praticar um preço com desconto, um preço menor. Imagine, ao meio da tarde ou ao meio do período da manhã, onde a pouca demanda por veículos, ela pode reduzir o preço para maximizar a sua receita. Na prática, o que ela está fazendo com a precificação dinâmica é o que nós chamamos em economia de discriminação de preços. Portanto, para ficar claro de uma vez por todas, pessoal, a precificação dinâmica é uma estratégia de discriminação de preços, e nós chamamos isso de preços de pico. Para que uma empresa consiga praticar a discriminação de preços, ela precisa conseguir separar ou segmentar os mercados de forma distintas, em que pese três aspectos, geograficamente ou temporalmente, ou, além disso, considerando característica dos públicos envolvidos. A precificação dinâmica permite que as empresas cobrem preços diferentes em momentos diferentes do tempo, de forma a maximizar a sua receita. Na prática, o que as empresas estão fazendo é conseguir obter o maior preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Isso, ela está explorando um conceito que nós conhecemos. Ela está explorando as diferentes elasticidades e preço de cada consumidor. O principal responsável pelo advento da precificação dinâmica foi justamente o desenvolvimento tecnológico. A partir do avanço tecnológico, as empresas puderam acompanhar em tempo real o desempenho das suas vendas, o comportamento da demanda, os preços praticados pelos concorrentes, enfim, justamente a possibilidade de acompanhar os dados em tempo real propiciou as empresas praticarem preços dinâmicos. O maior exemplo, e acredito que você conheça muito bem, a precificação dinâmica utilizada pelo Uber. No entanto, o caso do Uber remonta a 2012. A empresa estava enfrentando muitos pedidos não atendidos, especificamente nas noites de sexta e sábado, pontualmente próximo a uma hora da madrugada. A principal causa deste cenário foi que muitos motoristas estavam desligando o sistema para retornarem para suas casas, justamente no momento em que a turma da balada estava voltando para casa, criando um cenário de desequilíbrio entre oferta e demanda, e por conseguinte, clientes insatisfeitos. A partir deste cenário, a empresa passou a oferecer aos motoristas preços mais altos, ou seja, começou a praticar uma precificação dinâmica num momento de maior demanda. Isso forçou ou criou um estímulo para que os motoristas ficassem trabalhando até mais tarde, ou seja, isso mostra que a oferta é altamente elástica. E ao mesmo tempo, cobrando um preço mais alto, ela estimulou que motoristas trabalhassem por mais tempo e ao mesmo tempo reduziu a sua demanda. De fato, aqui nós temos um perfeito cenário de elevada elasticidade da oferta e elevada elasticidade da demanda, mostrando que compradores e motoristas são sensíveis a preços. Este fenômeno, pessoal, vocês irão encontrar na literatura também com o nome surge pricing, ou seja, um aumento do preço praticado pelo Uber ou pelos táxis em períodos de pico. O que é mais interessante do que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, pense na galera da balada uma hora da manhã, na sexta ou no sábado. Você tem um aumento da demanda, mas se não houvesse um aumento do preço, nós teríamos um fenômeno que vocês conhecem na literatura econômica chamado de escassez. Ou seja, faltariam motoristas, faltariam carros. Motivos esse pelo qual a empresa estava enfrentando os problemas de solicitações não atendidas. Você provavelmente está se perguntando, mas quais são outros exemplos de empresas que praticam exemplos de precificação dinâmica? Um exemplo muito conhecido é o caso da Liga Americana de Baseball. Ela também pratica preços dinâmicos. Outros exemplos são as companhias aéreas. Elas utilizam algoritmos para determinar os preços dos seus voos e passagens aéreas. Além, justamente das companhias aéreas, nós temos o caso do setor hoteleiro. O setor hoteleiro costuma cobrar tarifas mais altas durante a temporada, alta temporada, por assim dizer, e preços mais baixos durante a baixa temporada e preços estes que justamente acabam sendo muito próximos ao seu custo operacional. Mas ela está cobrando preços diferentes em períodos do tempo diferente. O próprio Google, com a sua política de anúncios, acaba praticando também preços dinâmicos. O próprio Google também pratica preços dinâmicos com as palavras-chave dos anúncios. Se há maior lance, maior competitividade por uma palavra, ele aumenta o valor daquele lance praticando preços dinâmicos. O último exemplo que eu vou citar aqui, e talvez ele seja o exemplo mais proeminente, é justamente o setor do varejo online. Nós temos observado que o varejo tem praticado preços diferentes ao longo do dia, tem praticado preços diferentes a depender da forma que você faz a pesquisa. Se eu fizer pelo tablet, se eu fizer pelo celular ou pelo desktop, você provavelmente obterá preços distintos. Por que isso? Porque você segmenta. Ele, inclusive, sabe se você está usando iOS, está usando Android, está usando desktop, porque ele informa pelo IP. Aí cobra mais caro de quem está usando o iOS. Pode ser. Ou seja, pessoal, no caso do varejo, este aqui é o nosso melhor exemplo de precificação dinâmica. Eles ajustam o preço a partir de informações sobre os seus concorrentes, sobre os seus clientes e sobre a demanda dos seus produtos. Certamente, você deve estar se perguntando ou encontrará diversas pessoas que falarão muito bem do processo de precificação dinâmica. Por outro lado, vai encontrar pessoas que falarão diversas desvantagens. Quantos de nós não ouvimos a precificação dinâmica do Uber ser criticada justamente naqueles episódios nos Estados Unidos em que nós tivemos os furacões ou até mesmo alguns episódios de alta demanda elevando os preços da tarifa do Uber? That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. O que nós discutimos hoje foi a questão da precificação dinâmica e ela tem sido utilizada muito fortemente por diversas empresas. portanto, certamente nós iremos mudar a forma de definir os nossos preços tal como comentei aqui com vocês. Valeu!